Fala aí meus queridos, tudo tranqs? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do TI. Olá meus queridos, antes de começar o vídeo de hoje, quero agradecer imensamente o suporte e o carinho de vocês. E se vocês ainda não sabem, tem live toda sexta-feira lá no Voldemort, ou conhecido como Tweet, isso. Procura lá o canal O Cara do TI e toda sexta-feira vai ter uma livezinha de notícias e afins, beleza? E quem sabe mais lives surpresas no mês da semana, jogando um pouquinho e conversando com vocês. Beleza? E se vocês são novatos aqui no canal, por favor clica no botãozinho de inscrever-se e também deixa o seu joinha. Isso ajuda e muito o crescimento do canal. E se você já é velho de guerra aqui, já deixa o seu like e compartilha nas suas redes sociais. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Bom meus queridos, queria já estar trazendo esse vídeo aqui já há um bom tempo, mas eu estava esperando tomar mais corpo, mais forma e tudo mais. Há um mês mais ou menos, um jornalista da Forbes, isso mesmo, da Forbes, ele fez um artigo na própria Forbes, né? Falando a sua migração pra Linux, isso mesmo, meus queridos. A Forbes, né? Que é uma das maiores empresas de jornalismo do mundo, deu atenção pro Linux, isso mesmo. O cara é o Jason Evangelho, Evangelho? Acho que é isso mesmo que fala. E ele estava relatando que na hora que ele foi transferir um backup ou um conjunto de arquivos de 350 gigas, o seu querido e amado Windows 10 deu aquelas presepadas, vamos dizer assim, que é de costume do Windows, né? Que é reiniciar sem pedir autorização pro usuário. E ele ficou extremamente puto da cara, né? Então, ele resolveu escrever o artigo e deu uma chance pro Linux, né? Como ele relata aqui no antigo dele, vou deixar os dois links que eu vou estar citando aqui na descrição, tá bom? Então, se vocês querem conferir tintim por tintim, clica aqui embaixo que tem a descrição, tem o link na descrição, tá bom, meus queridos? Bom, ele, resumidamente, né? Dando um parecer dele, seria que ele se encheu do Windows, tá? Travando e tudo mais, né? Primeiro, ele tentou o Linux Mint, né? E como ele estava à busca de facilidade, né? E o Mint não conseguiu detectar as partições do SSD dele, né? Do Dell XPS 13, ele resolveu não querer ter trabalho de fazer linha de comandos e tudo mais. E ele partiu pro Ubuntu, né? Já na última versão. Pra quem não sabe, a Canônico, né? Que é dona do Ubuntu, tem parceria com a Dell. Que é o projeto Sputnik, então, eles tentam desenvolver várias soluções pra dispositivos mobiles com Linux, né? Nesse caso, Ubuntu. E com isso, ele migrou de vez e ele relata que não teve problema nenhum de reconhecimento de drive e tudo mais. Um adendo aqui, ele fez os procedimentos que o Windows pediu, né? A instalar e tudo mais e ele teve as surpresas de o Wi-Fi não ter sido reconhecido. Coisa que ele relata que no Ubuntu dele, no Dell, não teve. Então, ele relata aqui todas as coisas que ele fez pra estar inicializando o sistema, né? E ele falou que, por exemplo, pra produzir música, ele não estaria utilizando o Ubuntu, né? E sim o Mac. Eu vou deixar aqui no cardzinho uma playlist, né? Ou alguns vídeos que o Diolinux fez, né? Com o pessoal da área, né? Que faz tanta parte visual, áudio e afins. Mostrando que, realmente, assim, dá pra você fazer a parte de audiovisual no Linux, né? E ele fala da parte de jogos, né? Também eu vou deixar uma playlist aqui nos cards, né? Mostrando a iniciativa L2G, né? Linux Gamers Generation, né? Pra gente mostrar que tem, realmente, Linux Gamers, né? Mostrar aí pras produtoras, devs e afins que a gente tá aí no mercado, né? E aqui ele fala que tudo foi reconhecido, né? De pronto e tal. E que ele não teve problema, principalmente, pra instalar os programas, né? Ele fala que tem aqui o Snapcraft, né? Os snaps, né? Eu ainda tô merceoso com os snaps, né? Porque ainda tem alguns ajustes pra estar sendo feitos, mas é muito promissor. Já falei em vídeo também que é a tecnologia que vem pra revolucionar junto com o Flatpak, né? Então, ele fala que com isso facilita e muito a instalação, né? De programas que os usuários querem, né? Por exemplo, o Telegram, né? Que ele falou que usa, o Skype, o Slack, o VLC, o BS e afins, né? Bem que você pode ir direto no site do fabricante do software e lá eles dão toda mandinga, vamos dizer assim, de como instalar. Mas você já tendo lá na loja de software do Ubuntu, né? Por exemplo, nesse caso, facilitou e muito a migração pra ele, né? Aí, outro artigo que ele colocou aqui, né? Foi alguns dias depois, né? Ele fez o primeiro artigo dia 19 de julho, depois ele fez dia 23, e ele relata que ficou surpreso com a repercussão de ter escrito o artigo sobre Linux, né? Ele até pensou que não daria muitas views, cliques, né? E é hoje que reage a imprensa, né? E todo esse mercado. Bom, isso daí não é a discussão agora pro vídeo. Mas ele relata que teve uma grata surpresa de ter o apoio e tudo mais da comunidade e ele relatou as cinco razões pra mudar do Windows para Linux, né? Então, ele fala que as atualizações não são invasivas, quando precisa, de forma que o usuário não precisa ficar se martirizando, vamos dizer assim. Então, ele deu um exemplo se, por exemplo, tem um aplicativo lá, ele teve uma atualização via o LivePatch, né? Que é da Canon. Ele é só ele fechar e abrir e já tem toda a nova versão, né? Então, isso aqui mostra que tem muita gente dando desinformação aqui no Brasil, né? Sobre Linux. Então, se, por exemplo, se a imprensa gringa tá dando uma ênfase melhor, né? Eu já fiz vários vídeos, vou deixar aqui no cardzinho também, desmentindo algumas coisas, né? Que a imprensa aqui no Brasil faz. Então, a Forbes, né? Que é uma gigante do meio da comunicação, tá começando a dar esse gostinho, né? Eu acho que a gente tem que começar a abraçar essa galera que tá vindo pro Linux, né? A gente tá fazendo a campanha L2G, a gente tá tentando ao máximo, né? Eu, o Diolino, o Veste, enfim, toda a galera aqui do Brasil, a gente tá tentando trazer o pessoal, mostrar que não é todo esse bicho de sete cabeças, né? Mesmo se precisar usar um terminal, não é uma coisa tão complicada, né? Ele até fala que nunca, na experiência dele, ele nunca mais precisou tocar no terminal, ele não precisou fazer isso, né? Então, isso mostra que o Linux tá deixando de ser um bicho papão, né? Com o Ubuntu, o Mint, o Fedora, enfim, todas essas distribuições Friendly User, né? Que a gente sempre bate nessa técnica. Se você quer trazer alguém que não é do mundo Linux pro Linux, não adianta você trazer uma distribuição fodona, que é cheia de coisas que você vai fazer na unha, por exemplo, um Debian, um Mark, um Slack, isso daí é pra ganhar usuários de avançado ou curioso. Se você vai oferecer pra sua mãe, sua tia, sua avó, seu vizinho, ou pra uma empresa, tem que ser uma coisa fácil pra eles estarem utilizando. E aqui a Forbes dá essa corroboração que tem que ser Friendly User às distribuições pra atrair mais o boomer, tá? Então, é isso que eu queria falar hoje do vídeo. Muito legal essa matéria da Forbes. Eu vou deixar aqui os dois links da matéria. Vou deixar o link do Twitter, do repórter também. Vão lá, agradeçam ele por ter falado de Linux, né? Eu já fiz a minha parte, né? Então, se vocês puderem, vão lá no Twitter dele, agradeçam por ter dado esse apoio pro Linux, tá bom? Isso é muito importante pra mostrar que a gente não é mesquinho ou egoísta. Tá bom, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo. Já sabem, se gostou, dá aquele joinha que vai fortalecer muito. E se é novato, se inscreva no canal. E não se esqueça de me seguir lá na Twitch, tá? É só clicar no coraçãozinho e é facinho, tá bom? Toda sexta tem live lá. Tá bom, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo. Aquele abraço, até uma próxima e tchau! E aí